E aí, meus amiguinhos, veterano noob chegando aqui de novo! Seguinte, acabou de ser um update aqui e lançaram dois lindos baúzinhos novinhos em folha, tá? Então, novamente, tô trazendo aqui o vídeo pra gente abrir o baú, tá? Primeiro baú, Treasure of the Bottle Cloud, e o segundo baú, Treasure of Molten Steel, tá? Vou começar abrindo aqui o Bottle Cloud, tá bom? Vamos começar por ele e vamos ver o que tem dentro dessa belezoca! Lembrando mais uma vez que, aparentemente, eles vão continuar com o esquema de baú sem chave, ou seja, já vem aberto quando você compra o baú, e novamente, não é item que vem dentro, vem sets, tá? Set completo, e o esquema de você quando dropa um desses itens aqui de cima, eles não são repetidos até que você drope todos os quatro, no caso, esses aqui são quatro sets, tá? Primeiro item, ou primeiro set, no caso, é o Centauro, tá? Pra quem não viu ainda, esse aqui eu tinha visto, achei até interessante, agora, novamente, é fogo porque as fotos são sempre muito mais bacanas do que os itens, né? O Magnus... Achei muito simples, tá? Botaram uma armadura nele, uma arma véia capenga ali, um capacete véio troncho. É, é isso aí, né? Se não tiver nenhum, tá valendo. Aqui, cara, na foto, parece o Mipo, sem sacanagem, acho que é por causa desse chapeuzinho. Eu achei que era o Mipo, velho. Depois que eu fui ver que era o Bristol. Legalzinho também, bacaninha. Chapeuzinho lá, Indiana Jones. Uma capazinha nas costas, bacana. Alquimista. Eu acho que eles estão colocando, estão empurrando o item muito rápido e não tá com a qualidade, assim, tão bacana como tava saindo antes os sets. Os sets eram mais... Eu acho que eram mais caprichados, eles estão vindo mais simples agora. O Raro, que é o do Earth Spirit. Esqueci até o nome do cara agora, nossa. Legalzinho. Bem bonitinho, gostei. E uma Courier, que é um Bulldogzinho. Pô, esse bichinho se mexe pra caramba. Legal. Bacaninha. Então vamos lá, meu amigo. Vamos abrir aqui e vamos ver o que vai sair de dentro dessa beleza. Vamos ver qual vai ser o prêmio. Abrindo. Poderia vir o Raro de novo, hein? Pistol Back, Raro. É, desses quatro aí, pra mim, acho que esse é o melhor que tinha. O mais bacaninha. Não veio o Raro dessa vez. Não tem problema, não ficarei triste porque não veio o Raro. Tá aqui o rapazinho. Vou botar ele pra cá. Pessoal, eu só não vou abrir pra mostrar pra vocês o set. Porque eu tô pensando, esses itens aí, provavelmente vão pra sorteio, tá? Os outros baús que eu abri, eu ainda também não usei. Os itens estão todos separados, tá bom? Então, eu vou decidir como vai ficar os sorteios lá no canal do YouTube ou no Facebook. Tá? Então, quem tiver no YouTube, se inscreve no Facebook. Porque o Facebook tem um mecanismo de sorteio. Tá? Então, se inscreve lá. Que, inclusive, deve ter sorteio ainda hoje ou amanhã. Porque vai chegar nas 500 curtidas hoje, aparentemente. Acho que faltam coisas de duas curtidas, se eu não me engano. Então, é isso aí. Grande abraço. Obrigado por assistir. Subscribe. Tá o botãozinho aí no canto superior direito da tela. Aí você vai ficar sempre sabendo quando eu lançar um vídeo. E se gostou, joinha, por favor. É isso aí. Falou. Até mais. Fui, Mi. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto